A Cajepa realmente tem que resolver e aí Tiago deixa o espaço aberto aqui. Manda suas mensagens no 981819700, participa do seu Bom Dia Paraíba. Bom, isso é Raíssa Edição, deixa eu desejar feliz aniversário para a Raíssa, nossa colega da TV Cabo Branco. Um beijo, Raíssa! Te manda um beijo também para a Edivânia, de Tambalzinho, para a Maria da Conceição, que mora em Santa Rita, Marcos Moura, ligadinha, né, Dona Maria? Aqui no Bom Dia Paraíba todo dia, ela não perde um dia. E Zé Ramos, também de Tambalzinho, que não perde o Bom Dia Paraíba. Tchau, gente! Um ótimo dia, a gente se vê de novo amanhã, feriado, hein? Estamos juntos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom Dia Paraíba, oferecimento! Mundo das Tintas, pinte sua casa e receba a família e os amigos. E Dental Gold com benefícios! E Dental Gold com benefícios! Tchau, tchau!